O cadê está de volta, policiais da DHPP, desvendo... Olha, vamos prestar atenção, tem uma... Aqui nessa matéria, nessa matéria, nós temos uma fala importante da delegada doutora Juliana, tá? Doutora Juliana Palares. Preste atenção àquele caso que nós mostramos aqui, que o cidadão saiu para caminhar e mataram, apareceu morto. O conversante Fernando Barbosa, que está aqui, morto após sair de casa para uma caminhada no Paco Iabá. O corpo dele foi localizado, carbonizado, na ponte do rio Cospó do Ouro. O acusado pelo crime bárbaro está foragido. Veja bem a mente do ser humano. Se for tudo verdade e tudo caminha para ser, vamos acompanhar na matéria da Luciana Gavide. Tudo aconteceu no dia 4 de agosto, quando o Fernando saiu para caminhar. Uma atividade de rotina que ele fazia praticamente todos os dias. A pista de caminhada era no Parque Cuiabá. Só que Fernando foi caminhar e não voltou para casa. A família ficou preocupada e acionou a polícia, acreditando que Fernando havia sido sequestrado. A própria família de Fernando fez todo um trabalho de investigação. Colocou nas redes sociais toda a rotina do Fernando, fotos dele e telefones, dizendo que se alguém tivesse alguma informação, que era para procurar a família. E os familiares conseguiram até imagens internos, câmeras de segurança ali mesmo no bairro. E conseguiram encontrar uma imagem que revelava Fernando entrando num veículo preto. Desde então, essas imagens foram repassadas para a polícia, que conseguiu chegar até o proprietário do veículo. Assim que a família registrou o desaparecimento do Fernando, nós iniciamos o núcleo de desaparecidos aqui da DHBB, e iniciou as diligências preliminares. A família já tinha sido bastante diligente, no sentido de coletar imagens de câmeras de segurança das localidades onde o Fernando passava. Como foi amplamente divulgado, ele foi visto com vida, ainda entrando num veículo Siena, de cor preta. Nós localizamos o proprietário desse veículo, onde ele confirmou que o veículo era dele, mas ainda disse quem era a pessoa que estava conduzindo. Nós, então, identificamos o possível suspeito do envolvimento no desaparecimento e morte do Fernando, como sendo Luiz Aquino Pavão. Luiz Aquino Pavão, ele foi vizinho da vítima durante quatro anos, e teve todos os elementos de possibilidades, aliás, de conhecer do desaparecimento do Fernando, de tentar contato com a família, de eventualmente dizer, eu dei carona para o Fernando, porque essa é a versão que ele apresenta através do seu advogado, que ele teria dado uma carona para o Fernando na condução do veículo Siena, de cor preta, e teria deixado ele nas proximidades ali de um motel na região do Parque Cuiabá. Então, ele teve todos os elementos de conhecimento, ou seja, ele poderia ter chegado na família e falado, olha, eu dei carona para o Fernando e deixei o Fernando em tal local, mas ele não fez isso. Ao invés disso, ele fugiu de Cuiabá. Ele pegou a família dele, a esposa grávida, um filho de 10 anos de idade, em plena atividade escolar, e deixou o Cuiabá às pressas, abandonando o seu imóvel, com todos os móveis que guarnecem a residência, com construção em andamento, com animais de estimação dentro da residência e foragiu. Então, esses foram os elementos. Logo na terça-feira, após os fatos, após o desaparecimento e morte do Fernando, quando foi confirmada a morte dele, o reconhecimento do corpo e tudo mais, imediatamente representamos pela prisão temporária, ainda com esperança de localizarmos o suspeito em Cuiabá. Mas, infelizmente, fizemos diversas diligências e não localizamos o Luiz aqui no Pavão. Ainda hoje, retomamos as diligências para ver se ele já estaria nas proximidades de Cuiabá, em alguns locais onde recebemos algumas informações, mas, infelizmente, ele não foi localizado e, hoje, nós consideramos ele uma pessoa foragida. Para a polícia, não restam dúvidas de que o autor da morte seria o Luiz Aquino Pavão, que foi vizinho durante quatro anos do Fernando. E a motivação desse crime pode ser passional. Nós estamos com uma linha muito forte de um crime motivado, um crime passional. Talvez o autor dos fatos, o suposto autor dos fatos, tivesse uma desconfiança de que o Fernando pudesse estar dando em cima de sua esposa. E, por esse motivo, teria, então, promovido o desaparecimento. Ele conduziu o Fernando, como ele já tinha conhecimento, o Fernando entrou dentro do carro, conduzindo, então, até o local onde, possivelmente, ele foi morto. O senhor já é considerado foragido? Sim, é considerado um foragido. Nós representamos pela prisão temporária dele. Imediatamente, o Poder Judiciário e o Ministério Público da Capital foram uníssemos no sentido de concordar com os elementos de convicção que nós tínhamos e decretaram a prisão temporária dele de uma forma rápida, efetiva. Contudo, ele já havia deixado Cuiabá. Então, hoje, ele, através do seu advogado, disse que não se apresentaria para responder a esses atos e para a gente efetivar o cumprimento da prisão temporária, razão pela qual, então, nós optamos por divulgar a sua prisão, o seu mandado de prisão e solicitar informações à sociedade que, se ouvirem, se tiverem informações sobre o paradeiro de Luiz, aqui no Pavão, entre em contato com a DHPP ou, então, com o telefone 197 da Polícia Civil. Com imagens de Valdeiro Moraes, Luciana Gavilha para o Cadeia Nenes. Para a polícia chegar a esse ponto, para a doutora Juliana, como delegada, uma entrevista para a Luciana Gavilha, desta forma, e colocando o Luiz Pavão, que é esse que está, vou mostrar aí, que é esse que aparece aí como principal suspeito da morte do Fernando? Sem sombra de dúvidas, a polícia está bem adiantada, mas muito bem adiantada mesmo. Tem uma outra foto que ele aparece melhor, é uma foto que, ele está, acho que está sem camisa e tal. E o advogado, né, deve demover o Luiz de não se apresentar, de não se apresentar. Está fora do flagrante, agora não, agora tem a prisão temporária. devia ter apresentado, essa aí aparece melhor. Se você souber onde é que está o Luiz Pavão, ligue para 197.